muito bem pra você que acompanha a TV todo dia, nossa programação repleta de informações e agora eu trago as informações referentes ao esporte, vamos falar bastante a respeito né do campeonato paulista da série A na noite dessa última terça-feira a Federação Paulista dentro do estádio do Pacaembu o mercado pago eh o novo nome do estádio né? Eh recebeu os presidentes e também jornalistas de todo o estado de São Paulo pra cerimônia né? De sorteio dos grupos do campeonato paulista de dois mil e vinte e cinco e também pra apresentar as novas novas datas e o sistema de disputa do torneio. Bom, o campeonato paulista começa no dia quinze de janeiro e vai até o dia vinte e seis de março. Aquela questão né? Do calendário que eu já havia explicado na última edição aqui do nosso esporte eh a federação acabou confirmando os demais campeonatos os demais as demais divisões né? Do paulista começam ali dia doze depois um pouquinho mais pra frente havia expectativa do paulistão se iniciar no dia oito de janeiro mas sem condições os clubes acabaram reivindicando essa data em conversa com o presidente da federação eles disseram não há qualquer possibilidade de começar na primeira semana de janeiro tem que ser pelo menos no início da terceira semana ali né? Ou no início da ou no final da segunda semana e ficou cravado pro dia quinze de janeiro e ainda assim muitos clubes principalmente os da capital né? Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians eles farão uma pré-temporada alguns fora do Brasil e a tendência é de que o início do paulistão esses clubes disputem ali pelo menos nas três primeiras rodadas com times mesclados de jogadores que não atuaram muito em dois mil e quatro, jogadores que estiveram estiverem bem fisicamente, jogadores da categoria de base então deve ter essa mescla aí. Bom, a gente vai trazer aqui agora então a relação dos grupos né? E explicar como vai funcionar esse campeonato paulista. Vamos com o grupo A que tem time aqui da nossa região que entrou num grupo bastante difícil, obviamente como a gente já mencionou em outras situações, os grupos né? Os times dos mesmos grupos não se enfrentam tá? Nessa primeira fase. No grupo A teremos Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo de Ribeirão. No grupo B teremos Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani. No grupo C, São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. E no grupo D, Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. Os times do mesmo grupo não se enfrentam. Exemplo, o Palmeiras não enfrenta a Ponte Preta, não enfrenta o São Bernardo, muito menos o Velo Clube, principalmente nessa primeira fase. O que que acontece? Cada time aí enfrentam, enfrenta todos os outros times, os outros grupos. Então, exemplo, a Inter de Limeira vai enfrentar os times do grupo B, do grupo C e também do grupo D. Serão 12 jogos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de finais e aí sim, o primeiro colocado do grupo A enfrenta o segundo colocado do grupo A. O primeiro colocado do grupo B enfrenta ali nas quartas de finais o segundo colocado do grupo B e assim respectivamente. Nas semifinais, obviamente vão se enfrentar ali os quatro clubes que passarem das quartas de finais e aí não tem problema mais que um vem de um grupo outro de outro e aí vai a melhor campanha. O primeiro colocado no geral pega a quarta melhor campanha na semifinal. O segundo, a segunda melhor campanha pega a terceira melhor campanha e assim sucessivamente, tá? A final do Polistão é jogos, são dois jogos e a finalíssima está marcada para o dia 26 de março. Vamos aguardar, né? Os clubes seguem na preparação, principalmente a Inter de Limeira da nossa região, o Veloclube de Rio Claro também da nossa região. A gente vai acompanhar de perto todo esse campeonato paulista aqui na TV todo dia, beleza? Bom, falando ainda da nossa região, a gente fala agora do Guarani. Guarani está rebaixado da série B do brasileiro para a série C. Se não me falha a memória, será a sétima participação ou sétimo rebaixamento do Guarani na história para a série C do Campeonato Brasileiro? O time ficou vinte e nove rodadas, pelo menos, na zona do rebaixamento. Empatou nessa terça-feira com o Amazonas, jogando no brinco de ouro pouquíssimos torcedores, porque o Guarani, na verdade, não foi rebaixado nessa terça-feira. Já algumas rodadas que o Guarani, na forma de espírito, já estava rebaixado ali da série B para a série C. Poucos torcedores acreditavam numa reviravolta e acreditavam numa escapatória do Guarani do rebaixamento. Então, o Guarani, em último colocado da série B, também está rebaixado, assim como o Brusque. Outros times ainda lutam e podem ter chances de escapar. Faltando duas rodadas, Ponte Preta, Ituano e também CRB lutam ali e também Botafogo de Ribeirão luta pela permanência na série B do Campeonato Brasileiro. Mas é uma perda lamentável para o futebol aqui da nossa região, principalmente do interior, que o Guarani, time tradicionalíssimo de Campinas e também do Estado e do Brasil, já foi campeão brasileiro, agora estará na série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani perde muito. A Ponte Preta que não abre os olhos, não. Que pode cair também, porque está na zona do rebaixamento e na próxima rodada pega nada mais, nada menos que o esporte de Recife, o esporte que luta para conquistar o acesso à série A, está na quinta posição hoje. Beleza? Bom, a gente fala mais sobre esporte na próxima edição aqui do nosso, da nossa TV Todo Dia. Um abraço a todos!